Bom dia pessoal, tudo bem? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Ótimo domingo a todos aí. Vou falar rapidinho sobre o nosso Corinthians. Hoje é dia 21 de 8 de 2022, né? No último vídeo aí eu falei a data errada, o pessoal me cobrou aí, falou alguma coisinha, me corrigiram, mas hoje eu acertei 21 de 8, né? Infelizmente não consegui no jogo de futebol feminino agora cedo, tive um compromisso particular aí, cheguei em casa agora, vou fazer o vídeo rapidinho. Vamos falar sobre o jogo do Corinthians hoje. Eu não sei qual que é o time que o VP vai colocar em campo hoje aí, mas... Eu espero que seja o titular, mas quarta-feira tem um jogo decisivo, né? Que temos mais chance de ser campeão, né? Faltam quatro jogos, seremos campeões, né? Mais um brasileiro também hoje. Se ganha hoje o Corinthians e o Palmeiras dar uma tropeçada aí com o Flamengo, a diferença já cai. Aí depois só teremos dois jogos em casa seguido. É a chance de encostar. Se não der agora, infelizmente, aí vamos ficar só brigando pelo G4 e G6, porque daí vai ficar difícil pegar. Mas vamos disputar aí. E vamos torcer Coringão hoje. O pessoal tá perguntando bastante pra mim sobre o ingresso, né? Pro jogo de quarta. Aí com o Fluminense no Rio, eu também tô esperando alguma informação aí, porque eu vou ir pro jogo. Nada, até agora nada. Ninguém fala nada. Tá bom? Mas vamos que vamos. E você que puder me seguir aí no Instagram ou no YouTube, Luiz Júnior Corinthians 1910, eu agradeço. Ótimo domingo a todos aí. Fiquem todos com Deus e vai Corinthians. Depois do jogo eu vou fazer um vídeo aí pra falar sobre o jogo. Espero que seja um vídeo pra falar da nossa vitória. Valeu, rapaziada. Ótimo domingo. Ótimo domingo.